Programa Relações de Consumo, oferecimento Matheus Negrão Coifé, telefone 37339921. Magras, a maior rede de emagrecimento saudável do Brasil e estética de resultado. De volta com Relações de Consumo e agora para falar a respeito de assistência técnica e o seu celular. Tem gente que reclama para mim, Carla, meu celular já foi três vezes para assistência técnica. Gente, a primeira ordem de serviço que você está enviando o seu celular, se ele está na garantia, tanto a garantia legal de 90 dias quanto a contratual, que daí vai do fabricante, então tem fabricante que dá mais nove meses de garantia. Mesma coisa, ele vai ter que garantir o que ele está prometendo. Mas se você já mandou uma vez para a garantia, para assistência técnica, eles devolveram o seu produto, eles tiveram 30 dias para sanar todo e qualquer produto que houvesse aí no celular. Ah, mas foi e voltou com outro problema. Não importa, eles tinham que ter visto isso nesse prazo de 30 dias. Você deu problema novamente, você já está no direito de, no artigo 18, ou a devolução do seu dinheiro, corrigido monetariamente, a troca por outro produto, similar ou equivalente, nunca um inferior ao que você comprou, tá bom? Sempre igual ou superior, certo? Ou abatimento no preço. Aí quando acontece isso, geralmente eu falo assim, é um risquinho, você vai lá e fala, olha, voltou com risco, então, ai, nós vamos dar um abatimento do preço. Você aceita, consumidor? Se o consumidor aceitar, ótimo. Por quê? É, na verdade, o consumidor é que vai optar pelos três incisos aí do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, tá bom? É o consumidor que resolve se ele quer o dinheiro devolvido, corrigido monetariamente, se ele quer outro produto igual, né, similar ou equivalente, ou se ele quer o abatimento no preço, tá certo? O que não pode é ficar mandando, mandando, mandando pela assistência e você continua aí. Muitas vezes haver navios. Tem que reclamar, tem que fazer valer o Código de Defesa do Consumidor. E como é que eu faço, Carlos? Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor, tá certo? Aí a minha cidade não tem. Acesse consumidor.gov.br e faça a reclamação dessa loja que você comprou, tá bom? Mas não deixe de reclamar. Daqui a pouquinho mais Relações de Consumo pra você. Programa Relações de Consumo. Oferecimento. Matheus Negrão Coifé. Telefone 37339921. Magras. A maior rede de emagrecimento saudável do Brasil e estética de resultado. Legenda por Sônia Ruberti. Legenda por Sônia Ruberti. Legenda por Sônia Ruberti.